Eu fico pensando diante dessa carta, que sugiro a vossa excelência, não sei se o presidente Collor concorda, se o Humberto concorda, se o presidente Lazier concorda. Eu acho que nós deveríamos marcar uma audiência com o presidente Jair Bolsonaro, assim que se Deus quiser ele voltar do hospital, e a gente levar essa carta pra ele. Porque será que ele vai ler essa carta? Essa é a nossa preocupação, que ela pode chegar até a assessoria. Collor foi presidente, sabe disso, presidente. Pode não chegar até o presidente Jair Bolsonaro. Nós sabemos que ele é um ser humano, que ele é um ser humano. Essa carta é muito profunda. Essa situação é muito difícil, é de causar, da forma como vossa excelência colocou, emoção e indignação ao mesmo tempo. E concluo, meu Deus, o nome é INSS? São dois S's, presidente. São dois S's de social. Que social tem o INSS? Presidente. Que social tem? Vossa excelência, senador Paulo Paim. E quando o senhor falou de dívidas, eu peguei aqui a lista, eu tenho também. Eu apresentei as dez maiores. A JBS, a corrupta JBS do Joesley, deve mais de dois bilhões. Mais de dois bilhões ao INSS. Então, eu sugiro que o INSS retire urgentemente os dois S's de social.